E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivarento E no vídeo de hoje prepara o teu coração que vamos trazer todos os detalhes do que está sendo repercutido No mundo em relação ao título do Gukesh, que é o novo campeão mundial Destronando o dragão chinês, o Jingleer E vamos trazer nesse vídeo o que o Jing falou na coletiva Os momentos de emoção, como vocês já estão vendo nas imagens O momento que o Gukesh ganha a 14ª rodada Um momento dramático, um erro grave, ele cometido pelo Jing A partida se encerrou de maneira abrupta, não tem outra forma de descrever E a gente vê aí a grande emoção do Gukesh ao se tornar campeão do mundo Então ele não segurou ali as emoções, ele foi às lágrimas mesmo Nesse vídeo a gente vai trazer os principais momentos, o que o Jing falou na coletiva de imprensa O que o Gukesh falou na coletiva E claro, o que os outros grandes mestres estão falando em relação ao título do Gukesh E o que todo mundo quer saber O Magnus se pronunciou e foi perguntado para o Magnus Se ele voltaria a tentar disputar o circuito do mundo ou não Tudo isso tu vai ficar sabendo nesse vídeo no detalhe Agora, antes de entrar na opinião do Nuruga, que vai chegar Vamos ver o que que falou Jing Liren Logo após o final da partida na coletiva de imprensa Um momento delicado Inclusive o entrevistador da Feed, o grande mestre Maurice Ashley Ele foi muito elegante, ele sabe que é um momento complicado E ele comentou que ninguém tem a percepção de como é perder um campeonato do mundo E ele perguntou para o Jing qual era esse sentimento Tá no ar É fácil Sim, eu estava totalmente em shock Quando eu percebi que eu fiz um balão Ele fez o pressão E ele foi muito feliz, emocionado E eu percebi que eu fiz um balão E ele foi muito tempo Quando a gente vê, é uma cena, claro, de cortar o coração Não tem outra forma de descrever a derrota Em um campeonato do mundo Que também faz parte do esporte Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar E em algum momento A coroa, ela acaba sendo passada para a nova geração Foi isso que acabou acontecendo aqui Mas ainda vamos chegar no momento De máxima emoção Dentro desse início da coletiva O Maurice Ashley perguntou para o Jing já na sequência Quais seriam as palavras dele O que ele teria a dizer, né? Após esse match É um guerreiro É o que o Jing Liren é Não tem outra forma de descrever O dragão chinês Ele sai de cabeça erguida E sem arrependimentos E um dos momentos mais emocionantes da coletiva Acontece na sequência Quando o Jing vai sair Da coletiva Ali que bota, né? Aquele símbolo Como se estivesse se despedindo Do campeonato do mundo E ele sai Sob aplausos De pé De todo mundo Eu vou dizer Personalmente Eu sou um grande admirador De você Há muito tempo Eu chamo de muitos de seus jogos Eu vejo seus jogos fantásticos Eu sei que você é um grande campeão E eu desejo você o melhor no futuro Muito obrigado Muito obrigado Obrigado de arrepiar completamente o mundial xadrez é isso é emoção, a flor da pele o Gukes ele seguiu na coletiva ele comentou brevemente que foi um dos momentos mais felizes da vida dele quando ele percebeu que ganharia a 14ª rodada ele comentou também que era um sonho que ele tinha desde a infância, mas antes de se aprofundar nesse tipo de comentários ele mandou uma mensagem pro Jigliren, um agradecimento olha o que disse o Gukes Yeah, I mean like, firstly I would like to say a few words about my opponent we all know we all know who Deng is and you know, he has been one of the best players in history for several years and and to see him struggling and to see and see him under see, I mean, how much pressure he had to face and the kind of fight he gave in this fight I mean, in this match it shows what a true true champion he is and no matter no matter who I mean, say, what about Deng for me, he is like a real world champion and this match and yeah this match champions, like they always step up to the moment and obviously the past two years he hasn't been been in great shape but but he came here he was obviously struggling during the games he was probably not at the best physically but he fought in all games he fought like a true champion and and yeah, I'm really sorry for Deng and his team I mean, they put they put on a great great show I'm really I'd like to thank my opponent first this couldn't have been the same without without my opponent So, we see both a habilidade do Gukesh as do Deng Liren uma coletiva de campeonato do mundo de emocionar mas a emoção não termina por aqui vamos ver a reação da equipe do Gukesh da torcida da India que acompanhava do lado do salão de jogos no momento do abandono do Deng Liren e também o encontro do Gukesh com o pai dele que acompanhou ele deu todo o suporte durante todo o Mundial as imagens corriam pelo Tias Base India e também o encontro do Gukesh com o segundo dele o Gajeves O G Koal O G K Seja Não, 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 não. Não, 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 não. E após essas imagens emocionantes, chega o momento que o Gukesh ganha a coroa de campeão do mundo na cerimônia oficial da FID. Gukesh é o novo campeão do mundo. Agora, o que está repercutindo no mundo do xadrez? O que os grandes mestres estão falando? Olha o que foi publicado nas redes sociais. O Nakamura parabenizou o Gukesh através do X, também toda a torcida da Índia por esse feito, que com certeza leva todos eles às estrelas. Relembrou ali do aniversário recente do Anand mandando os parabéns para o grande mestre indiano e comentou que o que o Anand fez na história do xadrez indiano não tem precedentes. Seguindo nas mensagens, o Aronia também mandou as felicitações para o Gukesh, dizendo Estou tão feliz que o Gukesh venceu e gritou um bravo. O Pragrananda também se pronunciou e escreveu Um momento histórico para o xadrez indiano. Parabéns, Gukesh. Intensificando o jogo em momentos de alta pressão. Verdadeiramente inspirador. E ele mandou uma mensagem para o Ding. Grande respeito ao Ding por dar tudo de si. Rafael, tudo muito lindo, mas eu quero saber o que falou o Magnus. Tu não me enrola. Exato! O Magnus participou de um podcast logo depois do desfecho do Campeonato do Mundo, com o Gotham, com o Nakamura, vários convidados. E a primeira pergunta para o Magnus foi Se ele acredita que o Gukesh pode se tornar um dos melhores jogadores da história. O que disse o Nuruga? Eu acho que ele acreditou que ele acolhou muitas coisas que o colocou nesse caminho. Eu diria que é um pouco mais rápido para dizer. Eu acho que é um bom pra ele que há dois anos agora que ele tem que defender o título. Porque eu acho que se ele fosse jogando alguém como Fabi ou Hikaru em este jogo e jogava o mesmo jeito, Ele provavelmente teria um tempo muito difícil. Mas quando estamos falando sobre o que vai acontecer em dois anos, Você sabe, winning esse campeonato, eu acho que é extremamente motivado. Então, tem uma boa chance que ele vai ter um grande runo de resultados. Talvez até estabelecer ele como o jogador do número dois no mundo. E quem sabe, talvez, em um dos próximos anos, ele vai ter um número um. Então, sim, essa coisa toda, eu acho que será extremamente interessante para ver. O Nuruga, ele não tem papas na língua, ele fala mesmo. Agora, chegamos no ápice, porque perguntaram para o Magnus se existe alguma chance de ele voltar para o circuito, Se o Magnus pode ou não voltar para os candidatos e tentar lutar pelo título do mundo. O mistério acabou, o Magnus falou. E o Magnus largou, foi um balde de água fria, deixando claro que ele não tem interesse de voltar para o circuito. Ao circuito mundial, claro que isso repercutiu, saiu pelos jornais do mundo. O Manchetes também, nos jornais da Índia, porque eles tinham interesse. Claro que o Magnus voltasse para que o Gulket tentasse arrebatar o norueguês. Seria histórico isso, mas parece que a gente vai acabar não vendo esse match. Comenta aí embaixo qual a tua opinião sobre tudo isso. Comenta para quem tu estava torcendo. E muito obrigado por vocês que acompanharam a cobertura, se emocionaram, torceram nas lives, nos vídeos. Muito obrigado. E se tu gostou do vídeo, não esquece daquele likezão. E até os próximos vídeos.